Durante o século XIX no Reino Unido, os esportes sangrentos eram populares, incluindo o bainting, onde antigos bulldogs enfrentavam touros em arenas públicas. Isso era uma forma de entretenimento para pessoas de diferentes classes sociais. Em 1835, o parlamento inglês proibiu esses esportes sangrentos, incluindo o bainting, levando criadores a direcionar seu interesse para lutas de cães e atividades ilegais, mais fáceis de esconder. Os criadores começaram a cruzar o antigo bulldog com o antigo terrier inglês, criando o bainterrier, um cão de porte médio com força, agilidade, resistência e determinação. Esses cães eram usados em rinhas e demonstravam coragem, tolerância à dor e apego aos humanos. Por volta de 1845 a 1850, muitos desses bainterians foram levados para os Estados Unidos por imigrantes britânicos e irlandeses, onde foram usados para várias finalidades, incluindo boiadeiros, cães de briga e caça a javalis. Nos Estados Unidos da América, a raça foi refinada e, eventualmente reconhecida como American Petterrier em 1898 pelo K.C. A popularidade do American Petterrier cresceu nos Estados Unidos da América, sendo amplamente utilizado em rinhas entre as décadas de 1920 e 1970, até que essa prática foi proibida em todo o país. Hoje em dia, essa raça demonstra sua versatilidade em várias atividades esportivas e competições, além de participar de shows de conformação. Se inscreve aí e deixa o like.